a gente pega dali olha a gente pega dali olha a gente pega dali olha só olha a gente que solta solta olha que é o segundo do goelão esse ali o Thiago está por ali eita quase caído o Pedão está por ali também olha a toda a galera da equipe de patinhas aí aos grupos aí vendas e trocas tic tic presadura tic tic é meu esporte cantoria e fibra ao parceiro Zé do Carmo a parceiro Chuchu se virindo e a toda a galera aí cuida cuida que hoje é 12 de 11 de 2022 e aí e aí e aí e aí e aí e aí